Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou da janela do tanto andar Nada é fácil de entender Agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo De um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande orgulha do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai não hesita Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Mas meu pai não se chama Mas eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Então como Turk Mas tem Lia Ouver Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Obrigado.